CET adia o início da aplicação de multas para quem não obedecer a proibição de transitar com veículos na região do Largo 13, em São Paulo. As multas seriam aplicadas a partir de hoje, na primeira zona livre de carros e caminhões da cidade. A Companhia de Engenharia de Tráfico estuda ampliar as restrições a outros pontos da capital. Somente ônibus, táxis e motos podem passar. Uma semana depois do início da restrição no Largo 13 de maio, região sul de São Paulo, muitos motoristas ainda parecem não saber da proibição. Os agentes de trânsito têm muito trabalho para orientar a rota. Muitos reclamam da nova regra. Eu venho do outro lado e tenho que atravessar isso daqui. Complicou demais a nossa vida, entendeu? Tá um pouco bagunçado. Vou esperar alguns dias para ver se vai ter alguma melhora. Para piorar a situação dos motoristas, hoje entrou em vigor mudanças de direção em quatro vias da mesma região, que antes tinham mão dupla. Isso ocorreu na rua Amador Bueno, Francisco Arvani e Plácido Vieira e na avenida Mário Lopes Leão. O objetivo, segundo a CET, é melhorar o desempenho dos ônibus na região e no corredor Santo Amaro. Levava quanto tempo para fazer esse percurso aqui? Geralmente 15, 10 minutos. E agora? Agora meia hora, uma hora. A zona livre de carros, que funciona de segunda a sábado, das 5 às 10 da manhã, inclui a Alameda Santo Amaro, a rua Paulo Iró e as avenidas Padre José Maria e Adolfo Pinheiro, no trecho entre o Largo 13 de Maio e a rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez. No fim do dia, entre 4 da tarde e 8 da noite, a proibição é na rua Barão do Rio Branco, entre as avenidas Mário Lopes Leão e Padre José Maria. Comerciantes da Alameda Santo Amaro reclamam que o movimento no local caiu nos últimos dias. Atrapalhou bastante. Por quê? Geral, por causa do movimento de freguês, que ele desce lá em cima, lá de cima ele já vai para lá. Antes de ir lá, tinha loja lá também, onde é o depósito. O cliente já vinha pesquisando, entendeu? Então o movimento era bem melhor. Quem está feliz com as mudanças são os usuários do transporte público. Valeu a pena, melhorou. Para quem vende ônibus, sim. Eu que sou motorista, complica um pouco. Era tudo parado. A gente descia lá embaixo e subia aqui andando, porque não andava. Na pé era mais rápido. Era mais rápido. Segundo a CET, a velocidade dos ônibus subiu de 5 km por hora, em média, para 20 km por hora. Nessa hora a gente demorava cerca de 30, 40 minutos até chegar lá em cima. Agora a gente está gastando bem menos, 10, 15 minutos. Ainda não há previsão de quando a CET passar a aplicar multas para quem não cumprir a restrição. Antes que isso ocorra, a companhia promete fazer ampla divulgação por meio de faixas em toda a região do Largo 13. A multa será considerada média, com valor de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira. Nós estamos fazendo todas as adequações de engenharia necessárias para que outro tipo modal de transporte também consiga se promover na cidade. Então a questão da multa está no segundo processo.